Olá pessoal, sou Marcos Moura, gerente de desenvolvimento de negócios aqui na Dimitide para Publishers. No vídeo de hoje nós vamos falar como importar cupons da nossa plataforma para você distribuir promoções e cupons para os seus seguidores no seu adspace. Então vamos para o vídeo, vamos lá. Feito o login, aqui está a tela principal da plataforma, eu vou te passar duas maneiras de como importar os cupons. A primeira é o seguinte, você vem aqui em ferramentas, aí cupons e descontos. Clica aqui na próxima página da palavra-chave, você escreve a loja na qual você quer obter os cupons. Detalhe, você só vai conseguir esses cupons se você já tem o programa adicionado, tá? Então no caso eu já tenho adicionado esta loja aqui, desculpa, aqui está oito cupons encontrados, tá? No canto direito superior você tem como exportar esses cupons, tá? Você vem aqui e escolhe a maneira na qual você quer fazer o download desses cupons, tá? No caso aqui eu escolhi no arquivo Excel, você clicando aqui, espera um pouquinho para abrir, certo? Abriu aqui, pode parecer meio confuso, mas aqui eu vou te explicar. Abriu o arquivo, certo? Na coluna L você já tem o seu link afiliado pronto, tá? Do produto, tá? Você tem aqui promoção 90% de desconto, você tem a peça de roupa aqui na qual é esse desconto. Na coluna L não é necessário o código promocional, mas alguns cupons ele vem assim com algum código, tá? Para você ativar a promoção na hora de fazer a compra. E como eu disse, na coluna L você já tem o seu link afiliado pronto, ok? Agora eu vou te passar a segunda maneira de como importar os seus cupons, tá? A primeira, só revisando, eu fui aqui em ferramentas, cupons e descontos. Tem uma outra maneira de você importar cupons. Você vem nos seus programas, você escolhe o programa na qual você quer obter os cupons, tá? Eu vou pegar mesmo a loja só para ilustrar. Você clica no programa e aí no canto esquerdo, logo abaixo do logo da empresa, da loja, né? Você tem aqui cupons e descontos. Aqui está encontrado 29 cupons, né? Diferentemente da outra maneira que encontrou 8. E a mesma coisa, a maneira com que você quer exportar os cupons, né? Você pode baixar via XML, Excel, etc. Tá certo? Bom, por enquanto é isso. Nos próximos vídeos a gente vai entrar em detalhes com outras ferramentas, outras funções que vão ajudar você a desenvolver as suas vendas. Tá certo? Muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, deixe no comentário a sua pergunta ou se você já é afiliado, entre em contato com o seu gerente. Tá certo? Muito obrigado e tchau! 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 Tchau!